E aí, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Airships no canal do Titio Depois de 3 anos, 4 anos, Titio resolveu fazer esse vídeozinho hoje Vou jogar em divisão com Damião, inclusive ele tá em live E junto com Ender, todos os 3 vão jogar de Bismarck E lembrando a vocês aí pessoal, vou deixar na descrição do vídeo Um link pra quem tiver inativo no WoW, usar 90 dias mais Ou quem quiser criar uma continha nova, cria essa conta a partir do link do Deimos E ele vai tá concorrendo aí, a tá recebendo algumas coisas Dentre essas, ele recebendo, ele vai tá, se caso ele venha vencer aí, essa competição O que que ele vai fazer? Ele vai tá sorteando o que Damião? Então, se eu ganhar essa competição, eu vou pegar 2 mil reais da premiação Vou gastar mil, mil e pouquinho numa placa de vídeo pra sortear pra galera Lembrando, é a galera que tá, não é a galera que tá aleatória não A galera que aceitou meu convite, eu tenho uma lista de quem aceitou meu convite E quem tá realmente me ajudando nisso aí, tá? Não é, ah, vou só aqui, pronto, não Tem que aceitar o convite e vir pras batalhas, afundar a galera Senão não adianta, então vai ser mais ou menos aí uns mil e pouquinho Comprar uma placa de vídeo aí, uma 1650, vou dar uma moral pra galera E o que sobrar desses dois mil, eu compro um periféricozinho Pra poder fazer mais de um sorteio também, entenderam? É isso aí Então, é isso aí, convite tá feito O Damião vai colocar aqui na fila Vamos que vamos e taco o pau Vamos ver o que que vai rolar Vídeo sem corte, gravadinho Ao vivaço Pois é, Damião É... cara, jogando essas partidinhas aqui A impressão que eu tenho é que o Woz é lógico É um game bem diferente do que eu já venho me acostumando aí Com o Woz, principalmente com o COD COD eu já desisti, não é pra mim aquele jogo Eu tô velho pra isso Você também tá velho pra isso, Damião, não adianta Não, não, tô bem, tô bem Cara, meu COD tá muito alto lá Tá 1.2, eu tô muito positivo Então, não, eu tô bem ainda COD de cu é rola Então, tipo, você tá velho, mano A molecada tem um reflexo ninja, velho Não adianta, não adianta, cara Reflexo ninja A gente tem que... Meu filho, quando a gente vai virar O caba já matou nós duas vezes Você só tá aceitando a sua velhice Isso eu não... Nossa, não Tá falando, sou velho brocha e é isso aí Pô, velho brocha, nós caímos A partida top tier Ah, pfff, bem-vindo à minha vida Posições de combate Top tier, velho Pô, tá que pariu, malandro Ih, vamos comer pela direita aqui, então, né? Pela direita? Esquerda, 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 esquerda Direita, muita gente lá Beleza, tá tão velho que já tá confundindo Até direita e esquerda, já tá foda, bora É, a pipa do vovô não sabe mais Esse aí é do... Esse é do T2Black, cara E, nananana Quem é que ela vai reclamando agora Que tá esquecendo enquanto a post-it Olha só, a questão de ser... A minha memória não tá ruim, mas aí É isso aí É, deixa eu ver aqui O Don, estou distribuindo meus pontos de pesquisa em tanques médios e pesados Tô fazendo certo? Tá Assim Eu acho assim Tá, mas é aquela coisa Você quer os dois Beleza Você quer os dois Agora Cara, se você quer um Foca só naquele E vai só naquele Não tem eu Você acha que com a chegada do submarino o jogo vai se transformar mais tático? Vai A galera não vai... Assim, o submarino não vai ser tipo assim Eu consigo acertar o submarino aqui Se ele estiver em Periscope Death Bom bordo Bom bordo Bom bordo Bom bordo Amarela é essa que você tem aí? É a skin, caralho É a skin dele Skin do quê? É a skin do binaco original, porra Assim que ele matou Destruiu o Hood, velho Né... Ihhh Peraí, peraí Tô espotado Tô espotado Tô espotado Estou distribuindo pra desbloquear a classe mesmo Ah, entendi, cara Então vai, vai na fé Vou ligar aqui meu Busquidora Acústica Quando eu terminar eu aviso pra um de vocês soltar Acho que tá Bom, pode ser que esteja Se você não viu Só tem... Ah, não tem... Ah, não tem o Saschi Vamos pra direita Vamos pra direita A Saschi aqui não Qual o milímetro do canhão do Bismarck? eu acho que é 380, é isso? se eu não me engano only god knows acho que é 380 querido bagulho grosso pra caralho pega a régua tirpão já vem tirpão tem o gnar zenal também tirpão meus tiros tão bonitos na fita é, já volta ele irmão valeu rox vai lá pro scott oi? nossa meu caio tudo espanhol depois a gente fala com você melhor já viu que tem torreira ai né come iiii massachusetts ai isso que desgraça ta fudido esse de graça ta fudido faz esquerda aqui a fumaça esquerda hidroacústica ligando 3 3 2 1 é mioco esquerda beleza o rng ta fudendo com minha partida mioco ta fudido mioco ta morto nossa nossa cidadelas duas cidadelas Então eu finalizo, eu finalizo agora, finalizo, 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 vou mirar mais uma cidadela também Nossa, a cidadela de 2.700 de dano é... Ô, Macha Xuxa, ele vai virar, ele não tá virando de lateral não, tá, tá virando, tá virando pra você arrebentar ele Olha a torpeda aí, na minha frente, meu Deus Tô ciente, vai passar do meu lado Caralho, mirei com a bunda, mirei com a bunda, mirei com a bunda Torpeda-wits I'm fucked, baby Ou não Pai filhão, pai filhão, escapou Emotion hardcore É Ó o tirpão, tirpão, vou virar tudo pra esse tirpão Vou virar a coisa aqui, vou virar a porra toda Ah, caralho Ah, velho, eu tô mirando mal, hein Mirando mal, mirei mal, mirei mal, mirei mal, mirei mal, mirei mal, mirei mal, atirei com a bunda, tá virando pra jogar a torpeda, ó Tá, não tem alcance não Eu sei que não Eu sei que não, mas ele tá mirando Ele acha que tem Agora vai Agora vai uma porrada boa Caça É, vai, 5700 Tá com fogo nos tirpos, cara Sim Nossa Acertou uma só Olha o Mada aqui do meu lado, velho Ai, 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 pa Isso é o porro, mas eu tava roubketo Beleza, o RNG ta como? Fudendo minha gameplay mesmo, né? Caralho, não tem como eu ter dado 1000 de dano nessa posição dele só, velho. É, fudir com o titio Black e eu não, né? O RNG. Nossa, ó. Recua pra poder recuperar a vida. Tem o The Grass. Merda. Caralho, não vai dar problema. Eu sabia que ele atacou a torpeda. Ah, tá vindo torpeda aí, presta atenção. Ai merda, acertou um bem na ponta. Olha, eu vivi fortes emoções, minha culpa morre. Eu vivi fortes emoções. Tu morre, tu morre, caralho. Se você me der uma galinha nova, eu até volto. Caralho, mas muito torpeda, velho. Tudo espalhado. Ah, acabou. Não dá pra acertar essa merdinha dessa distância, velho. Eu tô aqui sofrendo, velho. Cara, como é que eu só fiz 9000 de dano nessa partida, velho? Que nojo, cara. Como é que aquele estilo... Nossa, a RNG brilha muito contra mim. Bora, Bismarck. Aparece aí, irmão. Olha, tem um outro destroyer aqui do meu lado, velho. É. Mano, esses torpedos, tem quantos quilômetros de distância esse demônio aqui, velho? Eu tô aqui no Ceará, o bagulho tá acertando o Rio de Janeiro, o torpedo do cara, velho. Que caralho, lá da puta que... Ah, desgraça, acertei um. Espalho você, estorpedos. Eu sei que foi pra mim. A secundária tá comendo. Tem um outro não. Mano de Carolina de vida cheia, velho. Meu pau. Ah, recebi, recebi. Não, não, recebi. Ah, não. Meu Deus. Foi um super torpedobito. Mentira que esse diabo... Abre o limite de incêndio. Matei. Morri. Ah! Tem um outro lá. Esse aí fudeu. Ah, Demo roubou minha kill, hein? Desgraça. Beleza, roubei tu ativo. Sim, eu fui na hora que eu atirei e tu matou ele. Problema resolvido, senhor. Ah, morri. Caralho, velho. Essa porra tá me explotando direto. Preciso de suporte. Não, peguei fogo de novo. Ah, não acredito nisso, velho. Vai, secundária. Oito quilômetros. Atira, desgraça. Olha lá onde que eu deixo. Sete mil. Setecentos de vida. Caralho, velho. Eu tô sem secundária bosta. Aí, porra. Nossa. Pensei que tu não ia chegar. Pensei que ia chegar só um, velho. Aê. Contra torpedeiro inimigo explodido. Pegar o de graça agora. Vambora. Porra, dando ba... Matei três dando baixíssimo de partida já. Mano, eu vou tocar meu nome pra Pirolímpica doido. É, aí tomei no cu. O cara lançou mais torpeda ainda. Eu vou te pegar, seu velho. 55 segundos. Fudeu. Vou tomar dano pra caralho. Fudeu. Paciência. Eu não falei que eu te pegava. Socorro. Culpa. Desgraçado. Demônio. Ignazenal. Do lado. Ignazenal tem coisa. Vortex. Fala uma briga naval foda. Damião, você tem pra cima desse maluco aí. Sim. Tô indo. Tô indo induzante. Tinha uma na primeira guerra mundial. Os caras tão agapando. Tá ligado, né? Aham. Nós temos que ir lá nessa porra, hein. Tem 8k de dano agora. Aham. Tem o caminhão do porta-avion no cara. Torpedo na água. Torpedo do porta-avion no agarro tá 3k de dano só. Tá bom, né? Bora full speed ahead. acho que ele manobrou, nossa como é que ele dispara o seu tortinho 1.900 de dano ele vai manobrar? vai 3 3 caiu de centro de dano é bem fraco ah, deixa esse Gnaiz não, pera que eu vou dar um aí pra ele, já já o caí de dano ta caindo muito baixo, ta vendo muito alto o tiro na verdade deixa ele ir lá pra frente tenta mirar mais da linha d'água sim, ele ta freando pra poder ter a visão pra... porra ele sumiu eu já ia falar, ta certo o gajinho encuraçado inimigo detectado nossa, ele ta vindo ele ta vindo pra quebrei os canhões dele ta usando H.E. esse viado ta vindo, opa torpedo opa batei em mim não 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 nossa 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 cara dele, você não fez isso fez isso ele não ta pegando fogo ele ainda não tem como atirar ele com os canhões da frente agora aqui não tem vou arriscar não, acho que é um pouco mais pra trás os canhões da popa tão chegando junto também é isso aí agora ele vai morrer no seu futuro bora eita Norte Carugênio, agora cê vai mais um incêndio ui papai penetração confirmada chupa essa rua que ta de graça nossa pegar mais uma kill e a nós, mais um e morrer pro incêndio 4 kills damião vou ali morrer efeito herói e volto já aonde? ali porque do Norte Carolina a nossa base to indo pra lá agora mano meu navio ta nossa senhora ta só o o pó da rabió nossa esse Norte Carolina ta de putaria comigo não é possível não tem visual dele ele ta lento né você não pode falar que ele tava lento joguei todo um salvo fora reloada 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 ih já era não já era não esse ai dá pouco dano não morre não cara esse é pouco dano olha ele ta lento velho ta bem demagar ui papai quem vai matar ele sou eu ou ele vai me matar agora mas eu acho que não bora torfe bombear acende homem acende o cara vai como que eu to explotado o que que ta me explotando cara com avião abençoa senhor o tiro do titio assim não da né jogo acertei dois tiros mas zero dano eu também vai o cara já ta todo fudido do que apagar aqui eu vou matar ele não posso tio nossa ui acho que doiu acho que eu matei com 700 de vida vai tio vai tio vai tio vai tio ia pegar o kraken de novo mas não porra se você tivesse falado eu tinha deixado só que não eu sou nojinho eu sou nojinho encoraçado inimigo afundado eu morri sem matar ninguém triste a batalha termina em 5 minutos a batalha termina em 5 minutos a batalha termina em 5 minutos o seu cara fala assim também não vem alemão eu não lembro eu também não mas tem um no final ali tem uma engasgadinha é não até dói a gogó o Bismarck é muito bom mesmo o Bismarck é delícia cara o Bismarck é o melhor na vez do globo o Chippets também o Chippets é melhor porque ela tem torpeira a secundária é do Bismarck velho do Chippets nossa se a se a primária não dá a secundária acaba com o serviço a secundária tá com fogo até no demônio até o demônio tem medo de fogo e o bicho é bonito você se lembra qual é o comando que tira o item tira o que? a UI a UI um era CTRL alguma coisa CTRL G essa ai eu lembrei uhuuu cara é bonito esse jogo do demônio olha o bichão da porra olha você ver onde esta o demônio olha o bichão da porra olha pra você ver onde esta o demônio Tomou banho, jantar e volto pra... É, a partida só acaba com ele morto mesmo. Acabaram o tempo, 3 minutos, agora ninguém chega lá. O bagulho é a secundária do Graf Zeppelin. É, o Graf Zeppelin tem a secundária muito roubadinha. Lá, vem o Bomber. E, Damião, como é que tá aí? Tá curtindo jogar o Wolves? Sinceridade. Cara, sinceridade, eu tô ansioso pro Submarino, cara. O cara joga coisa nova, tá ligado? Aham. Mas eu tô sentindo que tem bastante gente jogando o Wolves, cara. Tem, tem. E é um game que vai renovando relativamente rápido o público dele, sabe? Aham. William, RDZ e Leozinho também. Leozinho também deu follow mais cedo. Galera, aproveitando que a gente tá aqui ainda, cara, então, tem bastante gente ainda assistindo a gente. Lembrar vocês, galera, que exclamação chips aí no chat pra você entender. Passa quando numa promoção. Promoção não, numa competição. Pra quem quiser voltar a jogar ou começar a jogar o jogo, tá? Tem um link maroto pra poder ajudar, pra gente poder chegar lá num ponto, cara. Pra poder conseguir vencer e poder fazer um sorteio de placa de vídeo pra vocês e de periférico, galera. É, o maluco tá quase chegando nele, tá 24 km. O Fubuki tá lá. O Fubuki tá Fubucando, mano. Então, vamos mandar aqui, ó. Fumação chips. Pra quem tá com a conta parada há mais três meses, que nem a gente tinha o Black Tablet, que foi o Doutor. E eu. Ah, eu tenho aquela skin do Halloween do Bismarck, Damião. Agora eu tô lembrando, hein? E o bicho tá aí todo verde, saco? É nada, cara. Uma fumaça verde. Estraga toda a imersão. É, não. Eu falo mesmo. Essas portas e skins horrorosas aí estragam a imersão do jogo legal. Pare de jogar do... Porque a imersão de jogo se inscreve num exército, caralho. Beleza. Eu já tô pedindo o cara chegando. Nós tô pedindo o cara chegando lá. Se a lista lá na ONU, Deus do caro. Eu vou voltar pra Suíça e a minha lista lá. Globo Solitário. Obrigado pelo seu follow, cara. Bem-vindo aí, seu Globo Solitário. Boa noite, Raizom. Boa noite, cara. Bem-vindo aí. Fala, Ramon. Ramon, Ramon. O que é bem, Ramon? Tô com medo, hein? A minha lista lá na Suíça, que é melhor. Essa agora dá porrada dessa coisa. Viu, meus? Rapaz, o cara tá até a banda dando GG ali. Vai meia hora que deu o GG. E tá lá de novo. Que diga. E nós carregamos esse jogo, hein? É, eu falo nada não. Carregamos. Só se eu fui ter 9 minutos de dano. 93, mas não faz muito, mano. Ih, uh. Mas vai acertar o... Agora, babou. Vou ficar aqui dentro. Bota 50 segundos pra poder capturar a base dos caras. Vou ficar aqui dentro. E tem 7 de jogo, meu filho. Atira que senão você não faz nada. Yeah, baby. It's over. Bela partida, bela partida. Mete o SGV. Obrigado pelo seu fórum. Cara, bem-vindo a live aí, irmão. Tô junto. Menos de 100 mil. Quem ficou aí até o final, tá? Lembrando aí. Vou deixar o link do Damião de novo. Pra se inscrever lá. Aceitar o convite dele. Pra que, se Deus quiser, ele saia vencedor aí da parada. E faça um sorteio bem bacana da placa de vídeo pra galera. Damião, vou agradecendo o game. Nós vamos jogar mais. Mas vou finalizando o videozinho por aqui. Um grande abraço pra vocês, galerinha. E até mais.